Mulheres vítimas de violência em Cuiabá, no Mato Grosso, contam agora com uma nova delegacia de atendimento especializado 24 horas. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, e a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, foram à capital matogrossense para a inauguração do espaço. Elas também visitaram uma instituição de acolhimento apoiada pelo programa Pátria Voluntária. Cerca de 70 idosos moram no abrigo Bom Jesus, em Cuiabá. Todos os dias, eles recebem cinco refeições balanceadas. Em plena pandemia da Covid-19, o abrigo conseguiu garantir todas as refeições. Isso só foi possível por causa do programa Pátria Voluntária. O programa Pátria Voluntária é um programa nacional de incentivo ao voluntariado. Pelo site do programa, pessoas do Brasil inteiro podem fazer contribuições para as instituições de caridade. Só para essa casa de acolhimento foram arrecadados mais de 13 mil reais, dinheiro que foi fundamental para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Pátria Voluntária, nesse período de pandemia, foi parceiro dessa instituição e manteve muita coisa durante esse período com a ajuda de muitos voluntários no Brasil. Uma instituição em Cuiabá que recebeu doações do Brasil inteiro por meio do Pátria Voluntária. Após conhecer a Casa de Acolhimento Bom Jesus, a primeira-dama Michele Bolsonaro e a ministra Damares participaram da inauguração de uma delegacia para vítimas de violência doméstica e sexual. O lugar funciona 24 horas por dia, em formato de plantão. A proposta é oferecer um atendimento humanizado. Lá, elas recebem apoio policial e psicológico e contam com espaço para acolhimento dos filhos. É assim que precisamos cuidar das famílias brasileiras, com um olhar especial, dando condições para que as mulheres sejam ouvidas em ambientes seguros, por profissionais capacitados e para que suas crianças não fiquem sem atendimento especializado. Obrigado. 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 Obrigado.